Eu vi com meus próprios olhos, foi no circo de rodeio Na chegada dos pião que vieram pro torneio Sortaram tanto foguete que fizeram bombardeio Na hora da montaria que o negócio ficou feio Sortaram um burro famoso, que nem sei da onde veio Era só sentar no lombo, cada pulo era um tombo Ninguém esquentou o arreio Surgeu o vosso grafino do meio da mortidão Pelo traje eu vi que era um homem de posição Cabelo bem penteado e roupa de exportação As unhas todas esmaltadas e anel de ouro na mão Pra montar naquele burro, foi pedindo permissão Pode ser que eu também caio, mas pretendo dar trabalho Pra fama desse burrão Os pião que beijou a terra falaram com precisão Os grafino da cidade quando quer bancar o pião Não para nem amarrado no lombo de um pagão Se esse grafino montar pode preparar o caixão O burro tirou do lombo, barbado da profissão Não foi um e nem foi dois Vamos ver o pó de arroz bater a cara no chão O granfino entrou na arena, carçou as fora de prata Jogou palito na cerca e apertou bem a riata Sentou no lombo do burro e bambiou o nó da gravata Acordou o burro na espora e foi batendo de chibata O burrão caiu de costa, levantou as quatro patas O moço saltou de lado e o burro ficou deitado Entregue para as baratas Ganhou abraço do povo, ganhou beijo das menino O granfino contou a vida bebendo numa cantina Eu já fui pião de fama lá no estado de mina O dinheiro do papai que mudou a minha sina Eu tenho na minha casa De forma da medicina Tô morando na cidade Mas sinto grande saudade Que até hoje me domina O dinheiro do papai que mudou a minha sina